Ser deputado em 2021 foi um grande desafio, entre todos eles, como líder de governo, fazer com que na Assembleia nós tivéssemos a garantia especial dos direitos preservados dos servidores públicos. Uma luta muito grande e junto com o governador Cláudio Castro encampar aqui na Assembleia Legislativa a melhor maneira de diálogo e de transversalidade para garantir que o servidor tivesse todo o apoio possível, mas que, sobretudo, na casa a gente tivesse um grande diálogo. Esse é o grande caminho para o meu mandato, para a nossa história, é continuar dialogando, convergindo e sendo não só o líder de governo que dialoga, mas sendo um deputado que está aberto à sociedade e aberto ao parlamento. Legenda Adriana Zanotto